Meus amores, pelo sétimo ano seguido, acontece a campanha nacional Janeiro Branco. Nos moldes do Outubro Rosa e o Novembro Azul, essa mobilização, ela pretende alertar para a importância da gente cuidar da nossa saúde mental. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, uma a cada quatro pessoas vai sofrer com algum transtorno mental durante a vida. Só a depressão afeta mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo e é a principal causa de incapacidade. Por isso, eu convidei o Silvio do Amaral, que é psicanalista, para bater um papo com a gente sobre esse Janeiro Branco. Tudo bem, Silvio? Boa tarde. Olá, Fernanda. Tudo bem? Prazer te receber aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo, viu? Eu que agradeço. Ô, Silvio, a gente vê falar assim, a gente já está acostumados já com Outubro Rosa, câncer de mama, câncer de próstata, diabetes, pressão alta e a saúde mental acaba ficando esquecida. Sim, exatamente. Temos o Novembro Azul, né? Pois é. Essas cores é pra nos lembrar, né? Prestar atenção nisso. O que acontece é o seguinte com a saúde mental. Quando uma pessoa tem um câncer, né? Isso tudo é olhado medicamente, existe todos os exames que constatam isso e ninguém vai dizer assim, não, a pessoa não precisa se tratar, ela tem que se tratar. Vamos levá-la pra fazer um tratamento adequado. Mas quando a pessoa, ela tem algum distúrbio mental, não é constatado em nenhum exame. Não existe nenhum exame que faça isso. E o que acontece gera um certo preconceito que faz com que as pessoas falem, isso é frescura. É gente que não tem o que fazer, né? E tal. E acaba, então, ficando relegado a segundo plano, né? Acaba sendo deixado de lado e as pessoas não prestam atenção de que, se você não tem uma saúde mental, você não aproveita nada na sua vida. Com certeza. Nem no trabalho, nem na sua vida pessoal, nas suas relações amorosas, relações familiares. Porque a saúde mental que vai fazer com que você se coloque no mundo pra aproveitar. Ô Silvio, esses dias eu até contei um testemunho meu aqui no programa, da minha vida pessoal. O meu esposo teve depressão. E era uma pessoa que sempre trabalhou assim, trabalhava de manhã à tarde à noite, sem parar. E sempre falava, depressão? Ah, gente. Isso não existe. Isso daí não existe. Vamos trabalhar, arrumar o que fazer. E muita gente fala isso, né? Muita gente tem esse pensamento, né? Que é uma frescura. E depois que a gente viveu isso, essa depressão dele, que a família toda vive junto isso, hoje a gente tem um novo olhar. Mas eu falo assim, pras pessoas que estão em casa, não precisa esperar acontecer. É só ter um novo olhar mesmo e acreditar e aceitar, porque é comprovado que isso é uma doença. Assim como a diabetes, assim como qualquer outra doença, né? E precisa ser tratada. Então, assim, realmente a gente já tinha esse preconceito, sabe? E foi muito difícil pra ele, principalmente, aceitar isso que ele tava. Porque ele falava, imagina eu! E depois foi aceitando e graças a Deus o tratamento foi um sucesso. Então, assim, fica aí o alerta, né? Pras pessoas, porque não é frescura, né, Silvio? É algo muito sério que pode acabar com a vida de uma pessoa, né? Sim, vai levar não só a pessoa a ter uma qualidade de vida muito ruim, né? Muito aquém do que ela poderia, ela poderia estar vivendo melhor. Como, às vezes, vai levar a pessoa a não se cuidar, até mesmo fisicamente, e a levar doenças. Ou então, levar a pessoa a ter comportamento de riscos, né? Que ela se coloque em riscos. Desde beber e sair dirigindo por aí, isso daí é uma questão de saúde mental também, né? Ou fazer determinadas situações que vão colocá-la em risco. Então, a saúde mental, ela molda como que a gente vai viver, né? Ela molda a nossa qualidade de vida. Só que ela nunca, ela é vista diretamente. Então, ela não é um braço quebrado, que a gente percebe que o braço... Consegue ver, né? Sente na hora. E ela é uma coisa que vai sendo sentida, mas precisa ser percebida, né? Ela vai sendo sentida aos poucos. Ela não é uma coisa do nada, né? Ninguém tem uma depressão do nada. A depressão, por exemplo, desse seu marido, não sei, óbvio, é a história dele, né? Todo o histórico. Mas alguma coisa foi se dando e ele não foi percebendo. Ele foi negando até um ponto que não dá mais pra negar. Que aí a própria mente fala assim, ou você presta atenção ou você não funciona mais. Que aí... Trava mesmo. Só que aí o custo é muito alto. O custo pessoal, né? Quando eu falo não só o custo financeiro de se tratar, Mas o custo pessoal das relações, né? Da felicidade, da alegria, do prazer, fica tudo baixo, né? Então, a pessoa paga muito caro porque ela não tentou, ou não conseguiu, né? Ou negou olhar antes. E é difícil assim, viu Silvia, a gente falar disso, porque eu também não ouvia como uma pessoa depressiva. Então, pra gente enxergar é muito difícil. Até eu queria que você deixasse uma dica aqui pro pessoal que tá em casa. Como a gente percebe que a nossa saúde mental não tá legal? Quando a gente começa a perceber que a gente não tá mais sentindo prazer com a vida. Então, é o seguinte. Se a gente tá fazendo tudo, mas de repente parece que tá tudo ficando custoso. Tudo faz assim, ah, eu tô fazendo, mas não me dá mais prazer. Não tenho mais prazer. Não tenho isso, não quer mais fazer uma coisa, não tem desejo. Não começa a sonhar, né? Sonhar aquilo que a pessoa quer vir a fazer na vida. Então, isso já começa a ser elementos que têm que ser percebidos e considerados como uma forma da pessoa não estar bem. E vai começando aos poucos. Nunca vem assim, de repente. De uma vez. E vai começando, vai tirando o prazer da vida, até chegar ao ponto que a pessoa tá apagada. Ela tá sem cor, né? Embotada. E aí já, vamos dizer assim, aí já tá quase em risco, né? De acontecer coisas muito severas na vida da pessoa. A pessoa trabalha, trabalha, trabalha e se pergunta, ah, pra que eu tô fazendo isso? Pra que eu tô trabalhando? Pra que? Não tem sentido. É mais ou menos assim. Sim, até tem algumas pessoas que trabalham e não tiram tanto prazer do trabalho. Porque às vezes nem todos os tipos de trabalho fornecem um prazer. Mas a pessoa, tudo bem, ela saiu do trabalho. Mas o que ela faz pra ela? O que ela consegue tirar de prazer? Que situações ela consegue se colocar pra ela ter um pouco mais de qualidade de vida? Mas se isso não tá acontecendo, tipo assim, nem no trabalho, nem na vida pessoal, nem na vida amorosa, né? Social, nada. Então, isso é um alerta. Opa, alguma coisa tá acontecendo aí. E alguma coisa mental. E você acha que se deve a que essa desvalorização da saúde mental, Silvio? Eu acho que duas coisas, pensando assim rapidamente, uma delas é que ela não é vista. Ela não é tão vista, né? É aquele negócio que você falou, se é um braço quebrado, né? Todo mundo sabe. Se é um câncer, né? Tá ali o exame que comprova que, né? E a segunda coisa é que a gente tende a ser um pouquinho arrogante. O que que quer dizer isso? A gente fala assim, eu tô contra de tudo. Eu tenho total controle sobre mim. E não funciona assim. Porque às vezes a gente vai controlando as coisas e deixando de ser quem a gente é. A gente não vai cuidando das nossas verdadeiras necessidades. Então, a gente quer forçar uma coisa que não dá certo. Então, isso daí vai fazendo com que a gente vai negando aquilo que realmente a gente precisa estar cuidando. Onde a gente precisa estar prestando atenção. Então, essa, vamos dizer assim, esse orgulho um pouquinho, ele faz com que a gente negue a nossa saúde mental. E assim, problemas de saúde mental, uma depressão, por exemplo, nada tem a ver com a pessoa que não faz nada, né? Uma prova disso é o meu esposo, que eu acabei de contar. Ele trabalhava demais até. E pode acontecer, então, por conta disso, essa é a minha pergunta. Pessoas que trabalham demais, que aceitam tudo, que não falam não, é mais serviço. Faço, faço, eu sou poderoso, eu faço tudo. Pode ser um gatilho aí pra desenvolver uma depressão? Sem dúvida. Não sei, óbvio, o histórico dele, mas algumas pessoas trabalham demais pra não perceber a própria mente. Elas tentam compensar, esconder. Elas ficam tão cheias de afazeres, que não percebem o que está acontecendo. Porque elas ficam tão atentas naquilo que tem que ser feito, que elas vão, assim, deixa isso pra depois, deixa isso pra amanhã, deixa as minhas necessidades, que eu tenho que atender, deixa isso. Até o ponto que explode. E a saúde mental não escolhe classe social, rico, pobre, educacional, pode ser gente inteligentíssima, gente com doutorado, pós-doutorado, fala 10 línguas e tal, ou gente que não tem formação nenhuma, não tem idade, pode ser pessoas mais velhas, pode ser pessoas mais jovens. Então, a doença, crianças, crianças até pequenas, a gente fala, às vezes, de crianças com um, dois anos, já apresentam alguns distúrbios psicológicos, né? E isso não escolhe ninguém. Então, todo mundo está suscetível, porque todo mundo tem uma mente. E você acha que isso se agravou nos últimos tempos, nessa era de internet e tudo mais? Sem dúvida, porque acontece o seguinte, a tecnologia avançou tanto, só que a nossa mente não avançou junto com a tecnologia, a nossa mente ainda continua uma mente primitiva. Então, a gente imagina que a nossa mente tem que funcionar como a tecnologia, e quando a gente vê que isso não se dá, a gente fica com mais raiva, mais frustrado, e a gente tende a lidar mais negativamente com tudo isso daí. Nós não somos um smartphone, né? Nós não somos isso. Então, a gente precisa ter esse tempo para perceber essa mente. Não adianta, não tem nenhum aplicativo que a gente possa baixar dentro de nós que resolve nossas frustrações, as nossas angústias. Isso daí é um trabalho interno que a gente tem que elaborar. E isso que você falou da pessoa se enganar, né? Deixa pra lá, eu vou trabalhar, tô pensando isso, mas eu vou trabalhar pra... Tem todo sentido, né? A pessoa, ela tenta esconder mesmo o que ela tá sentindo, as sensações dela, do pessoal dela lá no íntimo, né? E não dá bola e isso vai virando uma bola de neve, né? Que depois lá na frente é que explode mesmo, né? A gente, uma hora ou outra... Uma hora a conta vem, não é assim? Exatamente. A conta vem. Uma hora a conta vem. A conta emocional vem. A gente não consegue escapar do nosso lado emocional. A gente pode até escondê-lo por algum tempo, né? Mas uma hora vai vir. Mas é melhor que essa conta não venha, é melhor que a gente vá pagando com parcelas. Com certeza. E ainda mais com esse monte de estímulos que a gente tem externos hoje em dia, né? A gente vai passando por cima mesmo do que a gente tá sentindo. Ai, não. Nem vou pensar nisso agora. Ai, tô pensando... Tô pensando em não viver mais, mas eu não... Deixa... Deixa pra lá. Não vou pensar nisso agora. Vou trabalhar mais um pouco. E só uma coisa, as pessoas fazem muito isso, porque hoje em dia parece que é sinônimo, né? Ou seja, parece que é igual fracasso. Fica triste. Mas faz parte da vida. Com certeza. A gente não pode estar vivendo como a gente se vê nas redes sociais, porque nas redes sociais é tudo maravilhoso. É tudo lindo, né? Mas não existe isso no dia a dia, né? Vai haver momentos que a gente vai estar mal, momentos que a gente precisa estar mais quieto, elaborando as coisas, momentos que a gente tá um pouco de raiva dos outros, não tem problema nenhum. E são momentos que precisam ser vividos. Exatamente. Compreendidos, elaborados, ou seja, digeridos. Entendi. Só que se a gente quiser viver como se fosse eternamente, né? 100% numa rede social, é impossível. É impossível. Não existe isso, gente. Silvia, adorei. Adorei nosso bate-papo. Fico com o convite pra você voltar aqui pra falar mais sobre a saúde mental, que eu acho tão importante. Eu que agradeço e estou aqui à disposição. Obrigada, viu? Obrigada mesmo.